E aí É só pode ser, não é possível Pra mim não é muita vantagem de borboleta aqui nesse carro não, não dá pra cruzar a marcha Caralho, vocês tão fazendo 35, 36 Ai porra, caralho Caralho Secau Por aí, por aí, por aí Íita É É É Eu avisei! Sai da freqs! Tô ganhando! Calma aí! Vai, 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 segue o fluxo! Não foi muito tempo não, Fih! Aí! Salve o ataque! Ai! Que merda! Caralho! Correio! É nem uma pincel aí, cara! Que porra! Você não tá entendendo não! Mas eu tô bem! Meu porra, gente! Tá com medo essa corrida, galera Aí Caraca, mano Batido Caraca É verdade Olha lá! Olha, ele dá um estacadão no pomante aqui que... Ele dá um estacadão no pomante aqui. Ele dá um estacadão no pomante aqui. Ele dá um estacadão no pomante aqui. Obrigado. Fodei. Falei. Fui eu que dei um estacadão agora. Estacionei aqui. Fala de sondar a edição. Teve um porradão que eu estaciono ali. Eita. Eita. Fala de sondar. Falei. Uf, tem. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.